Abertura 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. ano, porque fiquei muito tempo parada ruim, ingressa aí pro sorinzinho que tá beleza depois eu te pago, mas aí ele fez questão e mandou esse áudio aí, e ameaçando de fazer uma condução coercitiva e tal, eu falei, então tá então acabei indo ao jogo, como vocês devem ter visto aí pelos dois videozinhos que eu gravei pelo celular mesmo, lá no Maracanã e essa é a história que eu posso dizer que eu fui a um jogo do Flamengo quase que obrigado eu queria ir, mas não estava me julgando merecedor de tal honra mas acabei sendo convencido de forma democrática que ela girou o jogo então vamos lá, vou fazer esse vídeo hoje cara, se aconteceu alguma coisa hoje eu não vou falar nada sobre isso, vou falar amanhã tô gravando isso no sábado por volta das 5h30 da tarde eu sei que Nego tá puto com o Márcio Araújo, pegaram o áudio dele falando alguma coisa pro Rômulo na hora que o Flamengo levou o gol e tal, eu entendi perguntei lá no Twitter o pessoal me explicou mais ou menos mas ainda não estou embasado o suficiente para emitir minha opinião sobre isso então não sei de nada como eu não gravei o vídeo ontem tô falando aqui coisas sobre o jogo ainda da Copa do Brasil e eu ia gravar mais cedo mas como eu cheguei da igreja agora cheguei da igreja agora é ótimo quem me conhece deve estar caralho, fodeu não, não, não eu continuo meia, meia, meia mas é que pô agora eu tô trabalhando com marketing de rede inclusive algum dia desse aqui no canal vai pintar um vídeo que eu vou botar bem grande não assista esse vídeo porque não vai ser um vídeo sobre o Flamengo mas é uma parada sobre o meu job meu job que eu quero dar uma divulgada lá no Facebook então vai ser legal botar ele no YouTube mas eu não vou fazer um canal só pra isso eu já tenho dois canais e tal vou ter que fazer um outro e-mail então mas eu vou avisar quando for um vídeo que não é falando de Flamengo eu vou botar aí e vou falar não assista esse vídeo porque não é sobre o Flamengo e não vai ter aquela tagzinha da numeração mas aí vamos lá vamos lá o jogo 1x1 não é o melhor dos mundos mas também vamos lá né pelo que eu falei é Flamengo e Cruzeiro Flamengo eu acho que deu mole não gostei nada, nada, nada do primeiro tempo eu acho que faltou intensidade faltou aquela vamos, vamos ganhar essa porra e aí quando fez isso no segundo tempo até que partiu pra dentro deu um gás nenhum dos goleiros teve muito trabalho a exemplo da semifinal contra o Botafogo não foi um grande jogo os goleiros não precisaram trabalhar muito Thiago fez uma defesaça mas aquela defesaça também foi meio em cima dele ele pegou no susto e depois deu aquele mole lá que ele admitiu que bom que ele admitiu se faltava ele não admitir e bola pra frente segue o jogo dizem as mais línguas que o Cruzeiro joga por um outro empate lá porque se for pro pênalti deu merda mas tem um amigo meu que falou que assim tá se desenhando uma história de redenção aquela coisa de de repente empata lá e o Thiago pega três pênaltis alguma coisa assim mas eu comentei no texto quem viu na filial literária nessa questão dos goleiros aí eu defendo o que? que o Rueda tem que escolher ontem quem vai ser o goleiro da final ontem hoje é sábado mas ontem na Seif ele tem que escolher quem vai ser o goleiro da final vai ser o Thiago vai ser o Muralha e já botar pra jogar até lá deixar o Diego Alves até o dia 27 no banco botar nesses cinco compromissos que a gente tem dois pela Sul-Americana contra a Chape e três do Brasileirão Botafogo, Esporte e Havaí botar quem vai ser o titular e decidir logo porque não adianta ficar vendo no treino ah no treino foi bem ah hoje o outro foi melhor ah hoje nesse caso vale muito mais aquela coisa do treino é treino o jogo é jogo ou do jeito que eu prefiro treino é jogo o jogo é guerra mas eu acho que teria que escolher botar e já pensando no futuro o Diego Alves é incontestável a qualidade dele acontece que ele ainda não foi exatamente muito testado não por culpa dele que bom sinal de que a zaga o sistema defensivo estava bom mas ainda não foi muitas vezes testado desde que ele chegou e eu acho que do dia 27 em diante tem que botar ele em todos os jogos e ver se até alguém comentou isso eu repito aqui sem dar o crédito porque eu não sei quem foi não lembro nem onde eu vi mas se até o Diego Alves começar a titubear e a falhar aí é sinal de que realmente o problema é do treinamento e não dos goleiros que não é possível que todo mundo ficou ruim de uma hora para a outra mas até a declaração do Diego engraçada ele falou eu não sei quem vai jogar o próximo jogo mas o Thiago tem total confiança da equipe quer dizer o que? que o Muralha não tem total confiança mas enfim uma outra prova de que o jogo não foi lá grande coisa é que aqui no GE lá no GE o responsável a fazer uma coletânea coletânea do jogo porque eu entendo o que vocês pensaram vocês são meninos malvados e meninas malvadas falem coletânea vocês pensam logo naquela coletânea que a gente sabe muito bem de outros canais por aí né aquelas coletâneas que a gente gosta de ver mas que fez a coletânea dos melhores momentos do jogo geralmente costuma durar isso 7, 8 minutos às vezes tem jogos de 10, 12 minutos melhores momentos esse apertando ali tem os lances ali que a gente olha e diz assim isso nem devia estar aqui durou 5 minutos os melhores momentos desse Flamengo e Cruzeiro Flamengo chutou mais 16 contra 11 teve mais posse de bola mas durante muito tempo foi aquele arame liso né cerca, cerca, cerca e não conclui e vou repetir desculpa ser repetitivo mas se o Flamengo é repetitivo eu não tenho como não ser repetitivo quanto a isso aqui no canal tem que chutar mais de fora da área não é proibido meu amigo Júlio Veloso várias vezes no estádio quando tem uma vez que o Diego chutou de longe de fora da área ele falou pô legal viu nem caiu a perna nem machucou será que ele vai perceber que pode chutar de fora da área porque é realmente uma falha né a gente ficava reclamando do excesso de chuveirinhos no final da era Zé Ricardo falar nisso hoje tem né não sei nem se está tendo ou tem aí Zé Ricardo estreando no Vasco é 6 horas 4 horas sei lá não lembro que hora é essa bosta desse jogo e a gente ficava reclamando do excesso de chuveirinho nesse jogo não teve excesso de chuveirinho mas também não teve excesso de merda nenhuma teve excesso de arame liso que foi o que os 66 mil presentes acabaram por ver eu peguei aqui uma uma pequena coletânea não se anime não é aquele tipo de coletânea que vocês estão pensando coletânea de algumas frases do Rueda falando sobre as substituições sobre os que entraram 1 Vinícius para ter mais intensidade no ataque Rueda falou Rueda falou 2 com o coelhar quis tentar mais conexão com o Diego Rueda falou 3 com o Gabriel também trabalhamos nessa semana não dá a impressão de que assim ele não tinha que merda falar do Gabriel ele tinha uma intenção clara com o Vinícius ele tinha uma intenção clara com o coelhar e com o Gabriel acho que era curiosidade porque eu vou botar essa porra para jogar para ver que porra que esse moleque está fazendo aqui que me falaram que ele está aqui há 250 anos o que esse moleque está fazendo aqui vou botar ele para jogar para ver porque eu não estou entendendo o que está acontecendo uma coisa que eu comentei eu achava que ninguém ia me xingar lá no Twitter no Twitter não lá na filial literária não xingou não cara torcida do Flamengo não estava legal não estava legal não inclusive por 3 ou 4 vezes com certeza duas vezes o Arão e uma vez o Vinícius Júnior mas acho que teve mais vezes jogadores acenando para a torcida para ver se aquela porra pegava no tranco porque não ia esse é um problema que eu já falei em outros vídeos é o excesso de organizados tem 7, 8 organizados cada um cantando uma música e o negócio não pega é complicado mas foi falho o negócio foi lindo belo mosaico de parabéns ao meu amigo João Pedro que é um dos grandes responsáveis claro que ele não faz tudo sozinho que ia ser foda mas um dos grandes responsáveis pela organização do mosaico belo trabalho e acho que parabéns mais uma vez ao Urbuzada hoje enquanto eu estou gravando esse vídeo está rolando a festa de aniversário do Urbuzada espero que corra tudo bem sem tumulto porque às vezes tem um pessoal um pouco tenso não é mesmo? como nós podemos ver nesse jogo mais uma vez se prova que jogo de torcida única não resolve nada porque Flamengo e Cruzeiro não era jogo de torcida única mas foi um jogo em que a paz reina porque as torcidas são unidas e tal mas a torcida do Flamengo sozinha conseguiu fazer uma balburria do caralho torcidas organizadas se enfrentando nos arredores causaram o caos num ponto de encontro que é o Chico eu passei lá nos Chico antes de rolar a confusão e estava um clima maravilhoso ambulante pra caralho churrasco pra tudo quanto é lado todo mundo feliz cantando carro do Carabal parabéns Carabal carro lá vendendo Carabal uma maravilha mas depois eu vi imagens de que duas torcidas organizadas se enfrentaram quebraram o pau feio pra caralho e lamentável fora isso mais tentativa de invasão no estádio fora isso gente trocando de setor dentro do estádio tem aqueles minions lá que são funcionários acho que do Maracanã sei lá de quem são aqueles funcionários que ficavam lá meio que numa inércia sem saber o que fazer isso é trabalho da polícia né vamos admitir que isso é trabalho da polícia porque teve uma hora que parecia não é que teve uma teve uma invasão de setor teve uns três caras que pularam não teve uma hora que parecia sabe aqueles êxodos da bíblia gente pra caralho andando então parecia gente pra caralho pulando e gente pra caralho com a porra do colete lá sei lá verde, amarelo e ninguém sabia o que fazer porque os caras não sabem o que fazer mesmo isso é trabalho pra polícia é complicado muito tumulto muita coisa e teve uma coisa curiosa também derramamento de ingressos falsos que não é surpresa agora me causou estranheza muita gente indo ao GCRIM lá que é o Juizado Especial sei lá eu não sei o que significa a sigla e lá reclamar porque tinha comprado ingresso falso what? o cara compra ingresso no cambista e aí vai na polícia dizer que o ingresso é falso como é que funciona isso? aí a mesma coisa eu botei lá na filéu literária a mesma coisa que entrar na delegacia e falar olha o seu delegado eu passei na boca de fumo aqui comprei umas droguinhas um negocinho pra ficar mais animado sabe? a noite eu acho que não tá legal será que teria como ir lá reclamar com o pessoal? porra eu não tô nem assim não deveria ter cambista deveria ser não ter mas tem eu mesmo já comprei inúmeras vezes já falei aqui em outro vídeo nos cambistas se você comprou no cambista o ingresso é falso meu foda-se já aconteceu comigo eu comprei uma vez o ingresso falso no cambista aí o que eu fiz? eu comprei um outro ingresso e fui na porra do jogo no qual aconteceu isso mas não tem comprou o ingresso no cambista é falso não tem o que reclamar vai chorar em casa que é lugar quente ou cata um outro cambista e compra vai se fazer o que? o que é que nós temos? mas bom o Cruzeiro só tem 3 jogos até lá até o dia 27 que é Chapecoense Bahia Atlético-Guaniense uma galera aí que tá meio lá na zona de rebaixamento meio lá pra baixo meio no meio da tabela e o Flamengo tem 5 jogos porque tem Botafogo Esporte e Havaí e tem os 2 jogos contra a Chape eles tem vantagem nisso eles tem a vantagem de jogar em casa a gente vai ter de volta o Guerreiro e a gente tem aí tem 5 jogos pro Rueda acabar de implementar tudo que ele pensa como o correto de táticas e estratégias da equipe em campo ele tem até lá pra ver isso e eu devo fazer um vídeo maior sobre isso mas o Flamengo com essa essa assinatura da opção de compra do terreno lá em Manguinhos ele Manguinhos Benfica na Avenida Brasil ele dá a cartada final nesse jogo de xadrez insano com as autoridades com o consórcio com o governo pra ver o que será feito do Maracanã sinceramente eu não sei o que será feito do Maracanã se vai virar alguém até comentou que acha não sei se foi aqui não foi lá na filial literária que acha que eu falei que vai ser ou vai ser o estádio de futebol ou vai ser uma ruína e falou que acha um exagero porque não vai ser uma ruína é, não vai ser vai virar o que? vai virar um lugar onde vai ter evento da Igreja Universal vai virar lugar onde está tendo festa está tendo baile funk lá no dia 6 ia ter lá show do show do ah, aquele maluco aí que volta e meia dar um azar pro Flamengo aí, Nego do Morel eu acho ia ter show Nego do Morel aí foi cancelado porque ia ter o jogo mesmo porque Nego do Morel é Flamengo ele não ia querer atrapalhar e vai ter isso mas é isso o Maracanã vai se sustentar assim com festa a festa da minha empresa ano que vem por exemplo vai ser lá vai ser vai ser no Maracanã festa de 30 anos mas é isso o Maracanã vai vai virar isso o Maracanã vai oficialmente se sustentar com baile funk show de sei lá quem eventos empresariais aí vai chegar no nível eu juro que assim se eu ver isso que eu vou falar agora tá de cara eu chorar o Maracanã virar um lugar de alugar o campo pra festa de fim de ano o pessoal bater uma pelada da firma imagina que no final do ano aí Nego aluga o Maracanã pra jogar lá uma pelada que já deve até tá rolando isso mas se isso virar oficial se o Maracanã virar isso eu acho que eu vou chorar mas quando eu vejo assim ah hoje no Maracanã vai ser disputado o jogo entre lojas americanas e Renner que é a festa de fim de ano das empresas o pessoal vai jogar bola lá porra é foda né então vamos ver mas Flamengo não tem nada a ver com isso até tem o Flamengo pode salvar e impedir que um dos maiores templos do futebol mundial vire isso o Flamengo tem esse poder se o governo não quer se o governo prefere botar na mão de alguém que quer explorar o Flamengo e os outros clubes o Flamengo quer pegar o Maracanã e deixar o que os outros clubes usem e acredito que com preço justo bom eu falei que ia falar em outro vídeo já falei pra caralho aqui né mas de repente sobra alguma coisa pra eu falar em outro vídeo muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima frequentadores do Boteco do Flamengo do Boteco do Flamengo